Essa é a alça de ombro para câmeras DSLR E todo fotógrafo com certeza já sentiu a necessidade de uma alça Provavelmente na hora de arrumar o modelo ou objeto a ser fotografado Pois essa alça além de nos dar um grande conforto Ela também vai dar muita praticidade na hora de executar o nosso trabalho E o melhor, essa alça não é somente para as câmeras leves Mas sim para as câmeras grandes também Ela aguenta até 10 kg Então a sua câmera e a sua lente mais pesada estarão seguras aqui A alça possui a rosca padrão 1 quarto Um apoio de ombro acolchoado E ainda ela tem o comprimento ajustável Outra função muito interessante é que você pode estar controlando a descida da câmera Com esse dispositivo, você ao posicioná-lo mais para cima A câmera terá pouco espaço para correr Se você o coloca para baixo, a câmera tem total mobilidade Essa alça foi pensada para conforto e segurança para a sua câmera E se você estava na dúvida de uma alça Com certeza encontrou a alça certa para você Não se esqueça de passar nas nossas redes sociais E conferir mais produtos e ofertas que rolam por lá